Olha só, vamos até Paranaíba porque lá uma criança de 3 anos morreu após ser picada por escorpião. Alex Santos. Olá, bom dia Israel, bom dia você também que acompanha o TVC Agora. E uma criança de 3 anos de idade morreu na manhã da última sexta-feira após ser picada por um escorpião na noite da última quinta-feira aqui em Paranaíba. Segundo informações da Santa Casa, a criança precisou ser entubada e ficou cerca de 12 horas sob o efeito de medicação, mas infelizmente não respondeu ao tratamento com baixa pressão e também saturação. Foi ainda pedido uma vaga de transferência para Campo Grande, mas como a criança não apresentava condições médicas de ser transportada, todo esse atendimento acabou sendo realizado aqui em Paranaíba. Olha, Israel, vale destacar também que é comum nos dias mais quentes, como no verão, aumentam as pragas urbanas como baratas, ratos, escorpiões e mosquitos, o que favorece a reprodução dessas pragas que oferecem riscos à saúde humana. Mas é importantíssimo também destacar que essas medidas simples de higiene devem permanecer durante todos os períodos do ano, seja no período mais quente ou também no frio, como esse que a gente está vivendo. A principal delas, claro, é a prevenção. Um quintal limpo, uma casa bem cuidada, uma cidade sem lixo, também faz toda a diferença para o bem-estar e manutenção da saúde de todos os cidadãos. Olha só, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, mostram que em 2019 foram registrados em Mato Grosso do Sul 3.748 casos de acidentes com animais peçonhentos. Foram 2.308 casos de acidentes por escorpião, seguido de 507 por serpente, 385 de abelhas, 207 aranhas, 192 casos por outros animais e 41 casos ignorados.